E o setor produtivo do Oeste do Estado vive uma grande expectativa, a construção da nova Ferroeste. O edital do leilão já foi lançado pelo governo e a expectativa é de que a concorrência ocorra ainda neste ano. É pelas estradas que se escoa a maior parte da produção. Uma logística que poderia ser mais efetiva se houvesse ligação por ferrovias. Atualmente, por trilhos, são pouco mais de 200 quilômetros em operação, entre Guarapuava e Cascavel. Com o projeto da nova Ferroeste, a expectativa é passar por 67 municípios. O que a gente chama dos três pilares do projeto, que é o estudo técnico, o estudo ambiental e agora o estudo econômico. Esse é o último pilar que consolida a base para que o leilão ocorra da melhor maneira possível. O objetivo da obra, segundo a Ferroeste, é escoar a produção de Mato Grosso do Sul por trens até o porto de Paranaguá. A obra prevê ligação entre Paranaguá até Maracajú, no Mato Grosso do Sul. Um ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu vai permitir a captação de cargas do Paraguai e também da Argentina. Aqui de Cascavel, ainda terá uma ligação até Chapecó, em Santa Catarina. Serão 1.567 quilômetros de ferrovia. Mas, como envolve várias cidades, a maneira que o governo encontrou para atrair investidores para o leilão foi dividir em cinco concessões. O trecho de Cascavel a Paranaguá precisa ser concluído até 2029. Um investimento que alcança os 14 bilhões de reais. É um corredor que vai passar por aqui 80 milhões de toneladas ano, de Maracajú até o porto de Paranaguá. E é o projeto, depois de Dom Pedro II, 120 anos atrás, é o primeiro projeto de descida pronto para o porto de Paranaguá. Então, é um projeto transformador que o oeste do Paraná vai ser o maior beneficiado, até porque aqui é o nosso grande celeiro. Os contratos serão transferidos para a iniciativa privada por 99 anos. O valor do lance mínimo é de 110 milhões de reais. O total arrecadado será revertido para a atual Ferroeste. A nova ferrovia é uma bandeira antiga da região. Nós sabemos da importância de ter um novo modal competitivo. A gente sabe que o modal ferroviário é mais acessível do que o rodoviário. Nós sabemos que isso diminuirá o custo de produção das nossas empresas. Consequentemente, nós teremos mais investidores, mais geração de empregos, mais geração de riquezas. O projeto só será publicado depois da licença ambiental, no segundo semestre. A expectativa é que agora o projeto finalmente saia do papel. A gente precisa sim que o privado venha, entenda esse projeto e ajude o setor produtivo a se desenvolver. A gente precisa sim que o projeto se desenvolve.